Alô meus amores, um grande abraço, mais uma vez, já estamos de volta e você que é beneficiário do Bolsa Família, fique atento, são muitas perguntas e nesse momento as dúvidas que estão pintando a gente vai tentar tirar uma por uma, tá? Olha, os nossos amigos, colegas perguntam o seguinte, Alex, eu sou beneficiário do Bolsa Família, eu vou ter direito de fato a receber o auxílio emergencial dessa nova rodada agora em 2021? Olha, hoje dia 14 de abril, os aprovados, os beneficiários aprovados do Bolsa Família já podem estar cientes, ou seja, você já pode acessar o seu aplicativo Bolsa Família, o seu aplicativo para você saber se você está aprovado ou não, tá? Então, essa pergunta você já pode tirar justamente conferindo o seu aplicativo Bolsa Família. Bem, os beneficiários do Bolsa Família têm direito sim a receber o auxílio emergencial, porém, sempre aqueles que têm um valor menor do que o auxílio emergencial, então sempre vai prevalecer o valor mais vantajoso. Então, se você ganha menos do que R$ 150, de fato, você vai ter direito a receber o auxílio emergencial. Porém, só terá direito a receber o auxílio emergencial, quem é do Bolsa Família, nessa nova rodada, é quem recebeu em 2020 os novos aprovados, ou seja, quem entrou no Bolsa Família nesse ano de 2021, infelizmente, não terá direito. Essas são as regras que o próprio Ministério da Cidadania já divulgou, tá? Lembro que família, atenção, família é menor, você que recebe um valor menor do que o auxílio emergencial, então, praticamente, você vai receber de acordo com a classificação da sua família. R$ 150 para quem mora só, R$ 250 para quem tem família com ou sem filho, né, casal com ou sem filho e R$ 375 para as mães-chefes. Então, é importante saber disso, tá? Os beneficiários do Bolsa Família têm direito ao auxílio emergencial desse ano. Nesse caso, o governo federal está verificando se o trabalhador cumpre todas as regras para receber o auxílio. E também, se o valor do benefício do Bolsa Família da sua família é menor do que o valor do auxílio emergencial. Se o valor for menor, sua família receberá o auxílio emergencial 2021. O seu benefício do Bolsa Família será suspenso pelo Ministério, enquanto sua família estiver recebendo o auxílio durante esse período de quatro meses. Quando sua família terminar de receber essas quatro parcelas, o auxílio, automaticamente o Ministério da Cidadania encerrará a suspensão do benefício do Bolsa Família. Se sua família continuar atendendo as regras de elegibilidade do programa, o benefício será reestabelecido, mas não serão pagas as parcelas que foram suspensas. Agora, se o valor do benefício do Bolsa Família for maior do que o valor do auxílio emergencial nessa nova rodada, a sua família não receberá o auxílio e aí continuará recebendo mais vantajoso. Ou seja, você continuará com o Bolsa Família, tá? Bem, como fica o meu benefício do Bolsa Família enquanto estiver recebendo o auxílio emergencial dessa nova rodada? Gente, as famílias beneficiárias do Bolsa Família terão o benefício suspenso pelo Ministério da Cidadania enquanto receberem o auxílio emergencial 2021. No caso do valor do auxílio emergencial ser maior do que a pessoa recebe, vê a Bolsa Família. Quando sua família terminar de receber as quatro parcelas do auxílio, o Ministério encerrará a suspensão do benefício do Bolsa Família. Se sua família continuar atendendo as regras de elegibilidade do programa, o benefício será reestabelecido, mas não serão pagas as parcelas que foram suspensas. Mesmo durante a suspensão do benefício do Bolsa Família, todas as regras do programa continuarão a ser aplicadas no benefício da sua conta. Então, tem que ficar alerta também a esse detalhe, tá? Você é do Bolsa Família? Conhece alguém que é do Bolsa Família? Eu recomendo você compartilhar esse vídeo com ele. Esse vídeo com ela é muito importante porque tem muita gente que é do Bolsa Família e tem diversas dúvidas. E a gente está aqui com o nosso canal para justamente tirar essas dúvidas. Antes da gente continuar, deixa eu pedir uma coisa importante para você. Dá um joinha, dá um like aqui. É importante você fazer isso, dá essa uma hora, você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações, tá? Desse outro lado aqui, é para você se inscrever. Tá vendo aqui o nome embaixo? Se inscrever, as destacadas em vermelho. Clica aqui, fazendo isso vai aparecer um sininho. Nesse sininho você clica em todas as notificações. Para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Fez isso? Estou confiando em você. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal, o canal campeão. Olha, faço parte de família beneficiária do Bolsa Família, mas não sou responsável familiar. Como posso receber o pagamento do auxílio emergencial nessa nova rodada? Olha, gente, para as famílias do Bolsa Família, o pagamento será realizado em nome do responsável familiar que esteja na base de dados do Cadastro Único em 13 de março de 2021, ainda que o auxílio seja concedido a outro integrante da sua família, tá? Uma dúvida que eu recebo com frequência é Alex, eu sou beneficiário do Bolsa Família. Como serei comunicado do recebimento do auxílio emergencial? Muito bem. As famílias beneficiárias do Bolsa Família, hoje, dia 14, uma quarta-feira, essas famílias já estão recebendo uma mensagem específica no extrato de pagamento do programa com informações sobre o recebimento do auxílio emergencial 2021. Consequentemente, são alertadas que ficarão de fora do Bolsa durante quatro meses, suspensas, né? Devido que irão receber o auxílio dessa nova rodada. Outra pergunta é, Alex, eu sou beneficiário do Bolsa Família e não tenho CPF. Eu posso receber o auxílio emergencial desse ano? Gente, a resposta é positiva. Sim, beneficiário do Bolsa Família, seja responsável familiar ou dependente, pode ser elegível ao auxílio emergencial desse ano apenas com o número de identificação social, não sendo necessário a questão do CPF, tá? Outra pergunta que eu recebi foi, sou beneficiário do Bolsa Família, quando vou receber o auxílio emergencial desse ano? O pagamento do auxílio emergencial dessa nova rodada começa a partir do dia 16 de abril, ou seja, sexta-feira. Os beneficiários do Bolsa Família vão receber as parcelas de acordo com esse calendário. Dia 16, portanto, final do NIS 1. E aí segue o cronograma, tá? Sou beneficiário do Bolsa Família, como posso sacar o auxílio emergencial desse ano, Alex? Gente, o saque do auxílio emergencial desse ano pode ser feito pelo responsável familiar por meio da conta de depósito do Bolsa Família, por meio do cartão Bolsa Família ou cartão cidadão. O saque pode ser realizado nas lotéricas correspondentes caixa aqui ou caixas eletrônicos da caixa. Se sua família recebe o benefício do Bolsa Família por depósito em conta bancária, inclusive pela poupança social digital, o auxílio emergencial desse ano será depositado na mesma conta, tá? Então é importante você ficar alerta, você ficar atento, você que faz parte aí do Bolsa Família. Muita gente ainda perguntando sobre a questão do calendário. Gente, o calendário começa dia 16. Dá uma olhadinha aí no teu celular, no teu notebook agora. Ó, esse é o calendário, tá? O calendário, como você está vendo aí, dia 16, portanto, começa com o final do NIS 1. NIS 2, dia 17 de abril, NIS 3, 20 de abril, 22 de abril, NIS 4, 23 de abril, NIS 5, 24 de abril, NIS 6, 27 de abril, NIS 7, 28 de abril, NIS 8, 29 de abril, NIS 9, 30 de abril, final do NIS 0. Portanto, esse é o calendário da primeira parcela do auxílio emergencial dos beneficiários do Bolsa Família. Lembro, mais uma vez, que são 14,6 milhões de beneficiários que recebem o Bolsa Família. Desse total, 10 milhões e meio serão, irão receber aí automaticamente o seu auxílio emergencial. Serão selecionados para receber o auxílio esse ano, tá bom? Portanto, hoje, dia 14, uma quarta-feira, 14 de abril, você já pode conferir o seu aplicativo do Bolsa Família para conferir se deu certo, se você foi selecionado, tá? Ó, não esquece, eu estou lá no Instagram, lá no blog, o blog Alex Silva, que está na minha lista de amigos, então, vai lá. Abraço forte, não esquece, compartilhe aí com seus amigos esse vídeo, tá? No seu grupo do WhatsApp, na linha do tempo do Facebook, é importante. Até a próxima, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri